Pois bem, sobre todos esses investimentos previstos para a região, está aqui conosco, ao vivo, no estúdio da TV Tarobá, o Edson Vasconcelos, que é o vice-presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, quem eu cumprimento e agradeço já antecipadamente, em nome do Grupo Tarobá de Comunicação, pela presença, e vai conversar com a Juliane Cunhava. É isso, Edson, a gente te agradece por estar participando desse Jornal Tarobá, segunda edição, diferenciado, e eu já começo te perguntando, para a indústria, o que significa esses investimentos em infraestrutura? Bom, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Um dos maiores problemas do Brasil, do custo Brasil, é a infraestrutura. Abaixo dos tributos, infraestrutura é o segundo. Para nós, da região oeste, é mais ainda, porque nós estamos longe do porto, nós estamos longe dos grandes centros consumidores. E os nossos produtos industrializados, o agro, a nossa agroindústria, por incrível que pareça, ela tem pouco valor agregado por peso, comparado a metal mecânico e tecnologia. Para nós é fundamental. Agora, acredito que nós superamos também uma fase, Juliane, de ver as pessoas virem inaugurar obras que nunca começaram. Hoje, o que nos alegra um pouco é que nós fomos ver algumas obras já em andamento. E isso traz uma motivação muito grande à nossa região. Somando com essas infraestruturas aí, eu colocaria o aeroporto, que também vai trazer um grande dinamismo para a nossa cidade, para a nossa região. O aeroporto é um novo aeroporto, né? A gente pode dizer dessa forma. Além do aeroporto, a Ferroeste. O que significa para vocês a Ferroeste? A Ferroeste, ela entra num plano um pouco maior, depois que a região conseguiu puxar junto o Estado a questão da sanidade. Nós conseguimos um bônus, vamos dizer assim, a nossa transformação de proteína vegetal em animal. Hoje, o quilo de carne produzido no Paraná tem mais valor agregado do que os nossos estados vizinhos. Nós podemos olhar a Ferroeste não só como levar a carga para o porto, mas também para trazer grãos para se transformar aqui. Essa geada que nós tivemos ficou muito mais clara para toda a região e para o Estado, que já o ciclo de transformar o vegetal em animal já não é completo, vai faltar grãos. Chapecó tem uma grande dificuldade histórica e nós já não tínhamos essa percepção tão grande. Eu acho que a ferrovia vem sim consolidar um plano muito maior para a nossa região e para o nosso Estado. A gente fala de ferrovia, mas também é muito importante que a gente fala de rodovias, que a gente traga esse assunto. As nossas rodovias há muito tempo já deveriam estar duplicadas. A gente tem a discussão do pedágio, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas esses novos trechos de duplicação, principalmente da BR-277, que o governador disse hoje, qual que é a importância para que se faça, para que se tenha um fluxo ali, uma logística melhor para os produtores, para a indústria como um geral e o que isso pode trazer de benefícios aqui para a região? Nós precisamos superar esse gargalo que ao longo do tempo se transformou num pesadelo que é o pedágio. Eu acredito que a nossa região, ela novamente puxou o tema de uma forma um pouco mais consistente, colocando percalços, ou melhor, pormenores no modelo que estava sendo colocado, que traziam uma tarifa um pouco mais cara, ou melhor, uma intenção de colocar a tarifa num patamar que não trouxesse desconto ao usuário. Se nós não tivermos uma tarifa condizente com a nossa produção, com a nossa distância com o porto, nós vamos penalizar cada vez mais e o pedágio, ele deixa de ser uma ferramenta de desenvolvimento para ser uma ferramenta de desagregação industrial. As pessoas não vão colocar indústrias longe dos grandes centros consumidores. A duplicação, não só pela questão da comodidade de andar numa pista duplicada, ela tem que vir junto com um valor tarifário adequado, tem que ter valor. Quando não se tem valor, as pessoas vão começar a fugir das cancelas, nós vamos ter a destruição de todas as estradas que nós temos vicinais. Esse equilíbrio de valor, de se ver valor no pedágio, com a comodidade e a infraestrutura necessária é fundamental para você ter aí os investimentos longe dos grandes centros de consumo. A gente está aí há pouco mais de quatro meses para o vencimento dos atuais contratos de pedágio. O que a gente pode esperar nesse novo modelo? O governo do Estado junto ao setor produtivo, e isso foi uma luta de vocês, que a gente vem acompanhando aqui no decorrer da nossa programação e no decorrer dos meses, conseguiu já mudar o que foi proposto inicialmente. Isso é uma vitória? O que vocês ainda esperam mudar daqui para frente? Nós precisamos que tenham muitos concorrentes. Se cada lote tiver só um concorrente, então nós não vamos ter desconto nenhum. Nós precisamos que as obras existam, que as garantias sejam vinculadas às execuções das obras. E nós precisamos que ao final desses contratos, se ache uma maneira de não deixar as rodovias com a cancela aberta. Porque nós vamos ter período de safra, de alta temporada e de chuva. E nós percebemos que o tempo da licitação com o tempo da existência desses atuais contratos não vai casar. E a gente permitir que se haja andar na rodovia sem ter o mínimo de manutenção, em um ano se acabam todas as rodovias e aquele preço que foi licitado vai ter que ser reajustado logo na saída. Isso para nós seria um atraso e seria um desastre, inclusive, em quem busca preço e infraestrutura. A aeroporto, já falamos, já falamos de investimento na Ferroeste, já falamos de investimento nas nossas rodovias. Agora eu quero saber contigo o que esperar em relação aqui à duplicação entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Esse é um trecho de um gargalo muito grande e que há muito tempo a população espera pela duplicação na íntegra desse trecho. Vocês estão cobrando o governo do estado para que o governo do estado cobre o Ministério da Infraestrutura nesse sentido? Ele faz parte da nova licitação do pedágio, do novo lote de concessão. Algumas obras não vão ser entregues e podem ser cobradas ao longo do tempo. E a que a gente pede é que se elas forem cobradas em justiça, que voltem em forma de obra e não recurso para os cofres públicos. É o nosso pedido. Essa obra não existe mais nos contratos. Então ela não tem como existir antes do novo leilão das novas concessões. A gente só pede que algumas obras sejam colocadas no início. Essa é uma delas. Também a gente luta para que seja revista a questão do contorno norte. Tem o contorno oeste que está sendo duplicado, junto com a Avenida Brasil, e o contorno norte. Porque nós temos ao longo do tempo um tempo de validade do trevo cataratas. Ele foi concebido para 20 anos. A concessão é para 30 anos. E ele foi concebido não levando em conta o sucesso de uma nova ferroeste. Então nós precisamos lutar e entender que o contorno norte soluciona problemas da conexão da região sul e da região norte com Cascavel. Vai fazer a BR-277, a 369 e a 467 virarem grandes avenidas. E a gente tira todo o problema do trevo cataratas para o contorno norte. É isso. Muito obrigada pela sua participação, Edson. Eu que agradeço. É importante que a gente destaque que foi uma luta do setor produtivo e da população em geral para que a gente tivesse mudanças nesse novo contrato do pedágio. E que essa luta junto ao governo do estado para que possa solicitar o governo federal deve continuar, né? Exatamente. Lutamos para que aconteça. É isso. E conta com a gente para divulgar essas informações. Agora então eu volto com o Edson Moraes. E a gente vai ver com o Edson Moraes. E a gente vai ver com o Edson Moraes. E aí